Eu fui praticamente ludibriado esses dias pelo Bolsonaro, o Bolsonaro me deu um tombo, eu caí na conversa dele, que eu levei muito a sério, não se pode levar a sério discurso ideológico, discurso ideológico mesmo quando o candidato acredita nele, ele continua sendo ideológico e, portanto, ele tem um grau de retórica muito forte. E eu demorei para perceber que a retórica do Bolsonaro esconde a retórica e a ideologia, ideologia feita para isso mesmo, para mostrar e esconder, esconde um elemento que a sustenta, que, na verdade, sustenta a campanha do Bolsonaro e é por onde a campanha existe, que é a questão dos financiadores. Então, toda aquela parafernália de discurso contra o Paulo Freire não faz sentido. Eu fiquei me perguntando, mas por que essa implicância com o Paulo Freire? Porque, tudo bem, implicância contra o marxismo, implicância contra o comunismo, mas o comunismo não existe em nenhum país, não é a questão do momento, isso ficou lá na Guerra Fria, o Paulo Freire já morreu, as pessoas que lidam com o Paulo Freire hoje lidam com o Paulo Freire de um ponto de vista pedagógico, educacional, que não tem a repercussão que tinha quando estava aliado aos movimentos de educação de base nos anos 60, o Paulo Freire de hoje que é usado, é um Paulo Freire extremamente domesticado e nunca o MEC ou o PT também quis usar o Paulo Freire, pelo contrário, sempre pôs o Paulo Freire mais como bandeira do que como uso. Então, também não tinha muito sentido. Eu ficava me perguntando por que essa retórica tão forte quanto o Paulo Freire, a ponto do Bolsonaro perguntado quem ia ser o ministro dele, ele respondeu um determinado dia, saiu até num jornal, ele deu uma resposta assim, será alguém que venha extirpar o Paulo Freire e de nossas escolas, né? Ora, se tem uma coisa que o professor desconhece é Paulo Freire, né? Ninguém alfabetiza com o método do Paulo Freire, são poucos professores que fazem isso. Ninguém leva adiante uma proposta do Paulo Freire porque ela implica um comprometimento muito grande com a escola, né? Com a vida, com a educação e o salário do professor não permite esse comprometimento. Então, não tem sentido. Mas aí eu fui ver que toda essa retórica contra o Paulo Freire, ela, se por um lado é para atrair os fanáticos de direita que são os militantes da campanha, por outro lado, a grande importância dela é destituir a educação formal e a educação escolar do seu poderio, para poder entrar o ensino à distância. Então, é aí que eu fui entender. E por que entrar o ensino à distância? Entrar o ensino à distância para poder fazer com que o professor seja mais controlado? Também. Para poder fazer com que o conteúdo seja mais controlado? Isso também. Mas tudo isso ainda está no campo da ideologia e da retórica. Qual o segredo central mesmo? O segredo central mesmo não é absolutamente derrubar o Paulo Freire. Eu fiz esse livro aqui, Lições de Paulo Freire. Eu fui aluno dele, mas não fui discípulo, claro. Eu penso diferente. Mas aqui eu dou uma interpretação do Paulo Freire com justiça. Essas interpretações que as pessoas fazem para denegrir, para uma interpretação crítica, porém com justiça. Mas não é contra esse nosso amigo aqui, esse grande professor que eles estão. Na verdade, o que eles querem é derrubar a instituição escola, como ela está conhecida hoje. Eles querem que a escola perca para o ensino à distância. E por que? Porque aí vem a conversa dos empresários. Quem está na campanha do Bolsonaro são mineradoras, são donos de arma, indústria armamentista, mineradora que quer terra de índio, indústria evangélica que lava dinheiro, de igreja evangélica que lava dinheiro, e o agronegócio, que quer também desmatamento. Qual é a quinta? Qual é o quinto braço? Esses são os quatro braços que a gente vê fácil. Tem um quinto braço que eu não via. O ensino à distância, exatamente. Ele também é empresarial, ele também é uma indústria. E o que vai para o MEC? Então, todo o discurso ideológico é conquistar fanático, para o fanático abrir caminho, fazer a campanha, pedindo o ensino virtual, para aí entrar aquele que vai ganhar dinheiro em cima da ingenuidade do fanático, que é o cara que tem a indústria do ensino à distância, que vai se acoplar ao MEC e vai vender a parafernália para o MEC fazer o ensino à distância. É isso. Então, vamos lá.